É por isso que eu tô aqui hoje, e aí o meu intuito vai ser fazer esse passo a passo aqui com vocês. Então, no meu caso, vou arredar essa janelinha para cá, seria concluir uma inscrição. Então, se você não concluiu ainda, espero que a partir desse vídeo a gente consiga elucidar os principais pontos aí que fizeram com que você não conseguisse terminar até agora. Então, aqui eu tenho uma conta que é o Radar Empreenda, arroba TheBakery.com. Essa é a consultoria aqui, o parceiro que tá acelerando toda essa iniciativa junto ao Santander, a TheBakery, uma consultoria inglesa com ramificação no Brasil, a empresa para qual eu trabalho aqui. Não vou usar essa conta, vou fazer como vocês, vou me cadastrar. Então, colocaria aqui meu primeiro nome, Daniel. Meu segundo nome, o Gondi. O e-mail. Nesse caso, eu deveria usar meu e-mail pessoal, eu vou usar um e-mail de teste aqui. Então, seria o Radar Empreenda, que a gente já criou aqui, que vai chegar no meu e-mail, teste1, arroba TheBakery.com. Vou introduzir novamente esse e-mail, eles não deixam eu copiar e colar aqui, como vocês puderam ver. Então, vou ter o Radar Empreenda, teste1, arroba TheBakery.com. Bom, a senha não é nada de especial, então... Normalmente, eu uso essa sugestão aqui do Google. É uma sugestão que traz uma senha forte. Beleza. Já coloquei minha senha aqui, minha senha do Google. Minha data de nascimento. Não tem problema. Compartilhe esses dados com vocês. Meu país. Brasil, então, no caso. Aqui as autorizações, né, sobre uso de dados aqui, né, a gente está vivendo um momento de LGPD. Então, a gente traz essa conformidade aqui. Para todos os efeitos, eu vou colocar aqui, no meu nome, e unicamente no meu caso, porque esse é um modelo de teste, o meu primeiro nome aqui, eu vou colocar só para as pessoas identificarem lá no meu cadastro, para depois a gente poder deletar, tá? Aqui tem umas informações funcionais, mas aqui é o cadastrar. Uma vez que eu cadastrei, estou com a minha senha salva aqui, podemos fazer o login. Eles enviaram o e-mail aqui de confirmação, certo? Vou acessar meu e-mail TheBakery aqui. Provavelmente eu já recebi aqui, confirme seu registro no Santander X, no meu e-mail cadastrado. Então, olha aqui, rolar o Daniel Teste, que a gente acabou de cadastrar. Ok, confirmado. Minha senha já está salva. Eu usei uma senha padrão do Google aqui, uma senha forte. Vou fazer o login e a gente segue o nosso passo a passo aqui para criar nosso cadastro na modalidade, lembrando, universitário, empreendedor inicial.